Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês como tirar o timbre do Black Album do Metallica no Amplitube. Se a gente está falando de um disco e não de um timbre isolado, a gente tem que pensar que aquele timbre que a gente está ouvindo teve uma mixagem por trás da coisa e também teve uma masterização. E obviamente todo mundo sabe que o Black Album é o disco do Metallica que foi mais bem gravado de todos. O timbre é maravilhoso, isso não tem como questionar, se falando de produção musical. A primeira coisa que a gente vai pensar é colocar o cabeçote Mesa Bulb, igual eu estou utilizando aqui. Um equalizador aqui, um MXR, que é um equalizador de 10 bandas. Esse equalizador, na verdade, não vem para modificar o som do amplificador, ele vem para modificar o som da guitarra mesmo, o som limpo da guitarra. Logo depois tem um Tube Screamer para empurrar o amplificador. Aqui embaixo, vocês vão estar vendo que tem um Noise Gate, ele está ativado também. O grande segredo que eu achei para chegar no som do Metallica, ele não está aqui na frente, para ser sincero. Está aqui na parte de trás, nesse Back, você clica aqui na parte de trás. Então eu coloquei a 6L6. Aqui no caso, eu coloquei no modo Esponja, ele tira um pouco da arenosidade do som. Deixei o som com a presença bem alta para o som do amplificador ficar bem evidente. O Master não está alto, o ganho também não está exagerado, está alto, mas não está exagerado. O Grave, Médio e Agudo estão praticamente equilibrados em Flat. O que eu fiz foi abrir um pouco o Médio, tirei um pouquinho do Grave, um pouquinho de nada, e o Agudo está fletado mesmo, está no centro. Insertado nele, eu tenho dois Equalizadores Paramétricos e também tem um Gate. O que acontece nessa parte aqui de Insert? O Insert está entrando no Loop Effects do amplificador, então ele está passando ali em paralelo no amplificador, e também está dando mais uma refinada no som. É muito importante que vocês pensem sempre em refinar o som quando você vai tentar tirar um timbre de um disco. E aqui no caso eu também insertei um Gate também, para limpar mais ainda o som, deixar ele bem legal. E esse Gate que eu estou utilizando, ele é esse Gate modelo do Slash. Ele tira aquele sopradinho do amplificador. Na parte de gabinetes, gabinete mesa bug mesmo, estou utilizando o condensador, que é o 412, de um lado, porque ele pega mais a amplitude do alto-falante, não tanto no centro. E o S157 é clássico, em 45 graus, que é para dar mais grave. Aquele grave que a gente tirou ali no começo, ele é um grave de equalização. Agora o grave que eu estou colocando, é um grave como se eu fosse jogar para a mesa de som. Troquei os alto-falantes. O Vintage 30, que é o famoso Vintage 30, que a galera fala, Marshall. para ele dar um pouco mais de médio no som, porque os alto-falantes que vêm no mesa bug são bem fechados. O esquema de microfonação eu vou mostrar aí para vocês também, que vocês vão poder abrir e vão ver. E a sala, uma sala, um estúdio, mas não um estúdio tão aberto, um estúdio menor, que é o estúdio B. Na parte de Mix, eu estou utilizando tudo em menos 5, porque está chegando com muito volume lá. Então, para não deixar rachar, e o sinal ficar tinino, né? Então, basicamente, pessoal, o som que está saindo é esse aqui, ó. Abaixo também tem um papel importante. E nesse exemplo que eu vou te mostrar agora, você vai ver que ficou legal. Então, ouça aí o exemplo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. O link para download está na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, cara, se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem as notificações, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.